Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Pantinha e eu estou de volta em Minecraft Survival, agora na versão 1.15 Pra gente já explorar todas as novidades que foram acrescentadas nesta nova versão E eu espero de coração que vocês gostam desse vídeo, por isso chega de enrolação, vamos começar Seguinte, pra quem não sabe, no vídeo passado eu fiz um vídeo de perguntas e respostas aqui na nossa série de Minecraft Pra distrair um pouco, pra dar aquela introdução, introdução, não, é transição de uma versão pra outra E pra quem não sabe, olha só, no vídeo passado a gente me needlou tudo isso, só batendo papo, só conversando Então foi muito produtivo, eu gostei bastante, mas hoje a gente vai tirar o foco dessas coisas Eu vou aqui pegar de volta os meus itens, tá, vou pegar os meus untimers, todos os meus pães e vou deixar apenas estas picaretas aqui E por quê? Porque eu vou ficar apenas com a minha de toque suave, porque ela vai ser muito importante Beleza? Vamos voltar lá na nossa residência, porque eu quero pegar alguns itens E galera, pelo que eu fiquei sabendo, pra gente conseguir encontrar as colmeias Eu vou ter que andar um pouquinho pra encontrar biomas que tenham elas e que eu não tenha gerado este bioma ainda Por quê? Porque nas partes que eu já gerei, provavelmente eu não vou encontrar colmeias Então a gente vai ter que dar uma voada por aí E aqui está o meu mundo maravilhoso Eu acabei colocando um novo village dentro de uma coisa de terra, galera Por quê? Porque eu tava com medo dele morrer enquanto eu mineirava lá e ficasse de noite em algum village Ou village não, e algum zumbi fosse lá e matar ele, sabe? Tipo, eu fiquei com muito medo, por isso eu coloquei ele lá dentro Eu ainda não consegui colocar ele lá em cima, porque eu ainda vou decorar Enfim, coisas para os próximos vídeos Bom, vamos vir aqui em casa, eu acho que eu tenho fogueira por aqui, porque eu já usei ela bastante E agora, galera, está muito mais fácil voar com a Elytra Então a gente vai até lá e vamos procurar com a Elytra Precisa de fogueira, galera, para a gente poder manusear as colmeias E também a gente precisa de alguma coisa com toque suado Então o que eu estou vendo aqui? Eu não tenho Ai, meu Deus, deve estar lá fora Deve estar lá fora É, galera, eu acho que está lá fora, nos baús espalhados por aí Aqui deve ter Tem que arrumar esses baús, galera, eu sei Achei quatro Bom, quatro já é bom Olha o tanto de coisa aqui, velho Flores Caraca, eu tenho uma amarela ali, mas eu vou pegar outra Eu sei que aqui perto tem um idioma de flores Para qual direção eu não lembro, tá? Mas eu sei que tem um idioma de muitas flores por aqui Bom, deixa eu colocar aqui as minhas Eu acho que isso aqui vai ser o suficiente para encontrar Eu espero, minha gente Se não for, a gente vai ter que ir andando, né? Mas beleza, eu acho que é para cá, ó Deixa eu ver Tem um idioma inteiro, galera, de flores E, cara, está dando muito problema aqui para carregar as chunks Porque eu estou sem o Optifine, velho Mas está bem mais leve, galera Está bem mais leve do que antes Ó, eu acho que eu vou pegar algumas flores destas aqui Que eu acho que essas aqui, galera, vai ajudar bastante Porque às vezes a gente encontra colmeias em locais que não têm flores Aí elas ficam indo lá para longe Para buscar flor Aí demora O meu objetivo é trazer algumas colmeias para a próxima da nossa casa Mas no futuro eu vou fazer uma área só para a gente cultivar abelhas Bom, galera, eu vou fazer o seguinte, então Agora eu vou voar para uma certa direção Para ver se a gente consegue encontrar Mais facilmente isso, cara O pior é que eu já andei tanto por aqui Que eu acho que aqui perto mesmo de casa não vai ter Mas beleza Ah, galera, falta uma coisa A gente precisa pegar uma tesoura Mas isso eu vou fazer quando eu voltar em casa E aí a gente continua a nossa jornada Então eu vou lá em casa buscar uma tesoura E aí nós vamos atrás das colmeias Ahá, cheguei Mas está acontecendo, galera Bom, vou fazer o seguinte Ah, vocês acharam que eu não me precavi? Eu peguei aqui uma cama O único problema É que se eu dormir aqui, galera Eu vou sentar, viu? O meu ponto de relacimento, cara Mas tudo bem Ali, galera, tem uma colmeia Olha só E já tem abelhas ali, meu Deus Que coisa mais linda Olha só, galera Que fofinha, cara Ah, meu Deus Eu vou colocar aqui, pessoal Flores Ah, mas tem muitas flores por aqui E esta é a colmeia da nova atualização, cara Olha que linda E pelo que eu andei pesquisando Quando aquelas janelinhas ali estão amarelas É porque a colmeia está lotada Opa, desculpa Toma aí, ó Uma fofa roxê Já pega aí Os polis Olha os outros colmei Estão ali Que coisa mais fofa E olha só Essa daqui, galera Já está cheia de polis E elas ficam derrubando umas partículas, cara Que legal Vou esperar essa outra entrar ali Na verdade, acho que eu vou esperar Elas lotarem Essa colmeia E quando lotar A gente pega a colmeia E leva para casa E será que tem mais algumas aqui perto? Bom, eu vou deixar elas ali trabalhando Eu vou até colocar mais flores aqui, galera Para elas terem flores mais perto E bora ver se a gente encontra mais, galera Eu quero pegar pelo menos umas 5 Não sei se a gente vai conseguir umas 5 Mas bora ver Cara, ela está muito longe de casa, não Essa parte aqui eu não tinha gerado ainda Vocês viram da... Como é que fala? Na transição aí Que deu bastante lag para gerar essas novas áreas Porque agora o Minecraft tinha um sistema mais leve Para fazer a transição de bioma, sabe? Para voar com a Elytra E aí, para mim, deu bastante problema Porque não estava carregando direito Mas isso também não é um problema Porque não deu lag Só não estava carregando direito, entendeu? É, tá bom Mas ok, galera Bom, no futuro quando lançar o Optifine Eu vou colocar com certeza Eu gosto muito do Optifine Além de deixar mais leve Dá para a gente fazer algumas alterações E tudo mais É verdade Ah, galera Por enquanto só cheio Mas não tem problema Vamos ali É E olha só Parece que elas já estão em casa Eu acho que elas não vão mais Como é que eu posso dizer? É... Ah, eu esqueci, galera Elas não vão mais sair, será? Deixa eu ver Ah, saiu Tá, ainda não está cheio Mas pelo menos tem flores aqui perto Ai, que legal, galera A gente vai pegar umas E pelo que eu sei A gente consegue fazer outras artificiais também E fazendo as artificiais A gente consegue também mais abelhas Mas eu queria muito essas aqui Para a gente fazer decoração E as artificiais a gente utiliza para cultivar Então, assim Algumas árvores que eu vou fazer espalhadas no nosso mundo Eu coloco as normais E aí As que a gente pegar as artificiais A gente faz tipo uma farm Ou sei lá Eu acho que ainda nem existe farm para elas Mas vocês entenderam do que eu estou falando, né? Ou será que não? Aí, galera Finalmente elas lotaram Agora a minha ideia é esperar elas entrarem Quando tiver as três lá dentro Eu vou pegar a conquista Para a gente já poder trabalhar a conquista Também, meu povo É E deixar as três dentro Porque assim a gente consegue levá-las para o nosso mundo Tem que esperar essas duas entrarem Vai, querida Entrou uma E vai entrar a outra Beleza Aí agora a gente coloca aqui uma fumacinha Vou colocar aqui, ó E agora a gente vem com a picareta de Toxswab Pera Ah, tá E tira, galera Ih E a gente consegue também automaticamente A conquista Caraca, galera GG Bom, vou pegar aqui de volta as minhas flores Eu acho que eu vou atrás demais, galera Porque Só que eu só achei uma, cara Tem que ter bastante Eu acho que Aqui pra cá não vai ter Bom, eu vou atrás demais Se eu encontrar Eu volto com vocês Olha, galera Não muito distante Na verdade Eu atravessei aquele bioma ali Andando mesmo Tava bem pertinho, ó Lembra que vocês viram a savana ali? Então, eu atravessei E eu encontrei Uma árvore mais aleatória possível, cara Uma árvore bem pequenininha E cadê as abelhas que estavam aqui? Gente, pra onde elas foram? Ah, ela deve entrar Bom, eu vou colocar algumas aqui perto E, galera Por alguma razão Meu jogo crashou e fechou Do nada, meu Tipo What? O que que é isso? Ah, tá Do nada meu jogo crashou e fechou Então, meio que Deu uma bugada muito louca Mas, ó A abelha tá ali, ó Ah, você tá aí nessa série Bom, deixar ela ir pra casa Vai pra casa Vá pra casa Enquanto aquela colmeia ali enche Mano, elas estão Tipo, indo lá na China, velho Deixa eu ver Ó, tá vendo que ela ainda não tá cheia É Eu vou ver se tem mais pra cá, galera Eu vou levar pelo menos umas três, eu acho Acho que três já é o suficiente É só dar uma bisulhada Pra ver se tem abelhas voando Que você sabe Que pode ter colmeia pro pé E esse bioma aqui tá perfeito, cara Eu acho que eu vou encontrar muitos aqui, galera Eu nem vou usar elytra Em fogos de artifício Eu tô economizando bastante E também toda vez que eu vou voar Meu jogo fica louco Então eu vou economizar Aproveitando já Pra não crashar de novo E o jogo fechar E quando crasha Eu quase perco os vídeos, tá Então, tipo Eu tenho que tomar muito cuidado Ó, pra cá não vai ter, cara Ah, tem umas árvores mal legais aqui Mas não tem Nossa Aquilo ali não é uma caverna de Creeperdome, gente Aquilo ali É uma Ó lá, mano Eu acho que tem uns 5 Creeper ali dentro, meu Ô, louco É mesmo? 5 Creeper? Caraca Eu vou jogar uma bomba ali dentro Se é que vocês me entendem E aí, coelhinho? Ai, que fofinho Ah, gente Nossa Bom, vai anoitecer de novo Eu não quero deixar gerar monstros aqui perto Ai, eu tô com essa flor na mão Elas podem me seguir Eu vou dormir aqui perto mesmo Caraca Como que eu vou voltar pra casa, gente? Mesmo que eu morra Eu vou voltar num lugar muito aleatório, gente Ai, coelhinho bonitinho Galera, vocês sabem como pegar coelhos? Diga aí nos comentários Eu tô bastante curiosa Bom, eu vou dormir Olha lá onde tá as abelhas, mano Ela foi lá Pera Se ela foi lá longe Será que tem outra colmeia por aqui? Galera, eu tô achando que as abelhas desta colmeia Elas se perderam Então eu vou fazer o seguinte Eu vou tirar ela daqui Vocês viram que tinha uma abelha que tava Voando Ai, cadê? Voando aleatoriamente, gente Pois é Eu não sei pra onde ela foi Então Eu vou seguir pra lá, ó Porque ela foi pra lá Então quer dizer Que ela Possa ter uma casa pra lá O problema é que eu tô ficando sem fogos Mas Eu vou procurar por aqui, ó Ela deve ter uma casa por aqui Porque ela veio pra cá Hum Dúvida cruel Ó ela aqui, coitada Gente, eu acho que eu vou colocar a colmeia dela por aqui Ela tá muito perdida Pera aí Vamos fazer o seguinte Que abelha, ó Aqui Casinha Vai Ixi, eu coloquei a que tava lotada Não vai Pera aí Ó Vai, entra lá na outra Aê, moça Essa daqui eu vou tirar Pera Ah Ai, galera Nossa, como é que eu vou Eita Ó, tem outras abelhas ali também Opa, uma já entrou Outra saiu Ai, meu Deus do céu Tá muito confuso isso aqui Tá, ok, galera Eu vou esperar elas entrar Porque eu só tenho um desse, galera Ah Droga Será que se eu colocar aqui Acho que dá bom Sei lá Bom, vou esperar elas virem A outra foi lá pra longe Por que, abelha? Por que Se tem uma colmeia bem ali, cara? Enquanto isso Olha aí, galera Um pouquinho à frente De onde tava aquela última abelha Que a gente pegou Tem esse bioma das flores, cara Aparentemente era pra ter Várias Abelhas aqui Mas Eu acho que eu dei azar E não tem, cara Porque até agora Eu não vi nenhuma voando Mas é muito pertinho do outro Provavelmente eu deva ter passado por aqui E não passei por ali Então eu acho que aqui Não vai ter Ah, mas É tão bom Esse bioma aqui já tá bem legal Depois a gente pode voltar aqui E pegar todas as flores e tal Até o momento Eu não achei nenhuma, galera Mas enfim Eu acho que a gente vai ficar só com duas mesmo Porque não tem o que fazer Acho que tá bom assim mesmo Eu quase perdi as minhas abelhas Mas aquela estratégia de colocar a fogueira perto lá Já ajudou a atirar Eu levei dano de uma Porque eu só tinha Uma campfire E eu quebrei ela com toque suave Porque senão, galera Eu ia me ferrar muito Mas, ó Esse bioma aqui Ele é muito interessante E não tem abelha Que triste, cara A gente acha um bioma específico pra elas Mas não tem, cara Enfim Acho que eu vou voltar pra casa Pra gente finalizar lá Mas o objetivo mesmo Era conseguir pelo menos algumas A gente faz as artificiais E faz elas procriarem E fazer abelhinhas E tudo mais Enfim, galera Acho que eu vou voltar pra casa Aê Voltamos pra casa Finalmente Caramba Não tava muito longe daqui não, galera Eu confesso até que Eu achei estranho Porque eu geralmente andei muito pra aquela parte Mas Que bom que tava perto Olha só, galera Estamos aqui com duas colmeias Infelizmente foi as duas que eu consegui Mas não tem problema Eu tô feliz Porque a gente pelo menos conseguiu Eu vou deixar uma bem aqui, galera Essa árvore Ela não vai ficar aqui Porque eu vou fazer árvores customizadas Mas, ó Eu vou deixar uma aqui Só pra gente ver Ó E se a gente vir com a tesoura Mas é claro Antes de colocar Vamos colocar aqui a Cupfire Se a gente vir com a tesoura Aqui, galera Ó A gente consegue Pegar esta paradinha E veio só duas Ah Eu queria três Ah Mas ok A gente tem duas mesmo E eu tô pegando a fogueira Ah não Veio três Boa GG Aqui, galera Aqui três Ah Já dá pra gente fazer A artificial Uma pelo menos E aí está, galera A colmeia Ó Eu acho que ficou uma abelha de fora Tadinha Ficou perdido na solidão Mas enfim Galera Esse então foi o vídeo de hoje Eu achei muito legal Essa coisa das abelhinhas Eu estava super ansiosa Por essa atualização Digam aí nos comentários O que vocês acharam Vocês curtiram Digam aí Eu tô bastante curiosa Pra eu saber a opinião De cada um de vocês Não esqueçam de me seguir no Twitter E curtir a página do Facebook Todos os links estão aí na descrição E também fixado nos comentários Obrigada a você que assistiu esse vídeo Até aqui Nos vemos na próxima Um beijo, um abraço E até mais Tchau, tchau